Diretamente é, restante Love Fuck Pelas avenida, deixa vim Carena da multistrada, a fica chewing Quem diria, cleque boom Sem cochilo, fiquei rico fora do comum Nós é original, copia não Só de raça, pelas áreas, fazendo um milhão Vocês são, tradicional Fala mal, mas nunca nem vi, na fila do pão Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita, traz nossa medalha Cante nós, não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita, traz nossa medalha Cante nós, não tinha condição E hoje, graças a Deus, minha véia tá despreocupada Pelas avenida, deixa vim Carena da multistrada, a fica chewing Quem diria, cleque boom Sem cochilo, fiquei rico fora do comum Nós é original, copia não Só de raça, pelas áreas, fazendo um milhão Vocês são, tradicional Fala mal, mas nunca nem vi, na fila do pão Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita, traz nossa medalha Cante nós, não tinha condição E no jogo da vida, nós ganhou de virada Alô garçom, traz a Dom Perrion Aproveita, traz nossa medalha Cante nós, não tinha condição E hoje, graças a Deus, minha véia tá despreocupada E hoje, graças a Deus, minha véia tá despreocupada